O assunto do dia 5 de novembro é a eleição dos Estados Unidos. Por essa razão, vamos voltar a falar agora do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, vamos lá, Sandra Tomazelli, Kamala Harris, encerrou a campanha na Pensilvânia, que é o estado que pode decidir a eleição, na noite de ontem. Vamos ao vivo, parece que tem 19 delegados na Pensilvânia. Vamos ao vivo para o Washington com o nosso enviado especial, Luca Bassani, que traz todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Luca Bassani, conte tudo e não esconda nada. Boa tarde a você, querido Fernando Capês, todos que nos acompanham neste dia histórico. A gente está acompanhando de perto as últimas movimentações antes do escrutínio a essas eleições. Afinal, vale ressaltar que as eleições já começaram há algumas semanas, seja através do voto pelo correio ou do voto antecipado presencial. Hoje, todavia, é o último dia que os americanos têm a chance de poder votar e também tem os resultados iniciais sendo revelados, sendo mostrados a toda a nação. Kamala Harris, a candidata à Casa Branca pelos Democratas, atual vice-presidente, fez o último dia de campanha na Pensilvânia, que, como você colocou muito bem, é um estado decisivo, é aquele que, dentre os estados pêndulo, dentre os sete estados decisivos dessa eleição, é o que mais vale. A Pensilvânia tem 19 delegados nesta corrida para se chegar a 270 delegados. E, por isso, Kamala Harris fez um pedido para que todos compareçam às urnas e convençam os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo neste último dia de eleição. Inclusive, nós acho que separamos um trecho da fala de Kamala Harris para acompanhar durante esta longa jornada de campanhas e comícios pelo Estado da Pensilvânia. Luca Bassani, a nossa promotora de justiça, aquele olhar de promotora, a Eliana Passarelli, já pegou e falou, você reparou, Capês, que a Kamala Harris é monocromática? Ela está sempre com todas as roupas da mesma cor. É uma observação interessante. E eu percebi também, parece que a Oprah Winfrey, que estava recebendo ela na imagem que vimos, os artistas todos estão com a Kamala Harris. Eu pergunto para você, aqui no Brasil, quando o artista dá palpite em política, o pessoal torce o nariz. Eu andei vendo um monte aí dando palpite, uns que eu não via também há muitos anos. E o pessoal dá efeito contrário. Nos Estados Unidos, o fenômeno é o mesmo ou não? Como é que está essa questão aí dos artistas dando palpite na monocromática, assim vestida, Kamala Harris? Capês, é importante a gente dizer que os diferentes cortes demográficos têm diferentes comportamentos. Obviamente que artistas famosos, músicos, apresentadores de TV que são amplamente conhecidos, podem sim ter um efeito no convencimento de determinados eleitores. E nesse caso, principalmente os eleitores jovens. Afinal, neste último comício na Pensilvânia, nós tivemos não só a presença da apresentadora conhecida nacionalmente, e internacionalmente Oprah Winfrey, mas também a cantora Lady Gaga e Katy Perry. Então a gente vê que é uma tentativa de convencimento do eleitor jovem, aqueles eleitores de 18 anos, 25 anos, até 30 anos, que muitas vezes escolhem não votar, não se engajar politicamente, que podem ser desecisivos nesses estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvânia. Kamala Harris, ela tem feito várias falas dizendo que essa é uma chance para os americanos continuarem no caminho da democracia, colocando sempre a pecha, sempre a alcunha de fascista, de antidemocrático, de ditador, ao seu adversário Donald Trump, que nega todas as acusações. Ela, inclusive, estará aqui em Washington durante o começo desta tarde, por volta das 5 horas horário local, 19 horas horário de Brasília, para acompanhar a apuração na sua universidade, na universidade onde ela estudou a sua alma mater, a Howard University, que é um colégio, uma faculdade histórica negra, onde ela estudou direito, ela que é natural do estado da Califórnia, mas que estará aqui presencialmente, e provavelmente o presidente Joe Biden possa até comparecer a esse evento, caso o resultado seja favorável aos democratas. Mas vale a gente dizer para a nossa audiência, que por mais que o escrutínio comece hoje, não há nenhuma certeza de que nós saibamos, nós teremos os resultados já hoje. O sistema de contagem nos Estados Unidos, ele varia de estado para estado, alguns fazem a contagem eletrônica, outros fazem ela manual. A divulgação dos resultados pode demorar também algumas horas, ou até mesmo alguns dias. Portanto, a gente só vai conseguir traçar o vencedor dessas eleições, talvez amanhã ou na quinta-feira, quando os resultados desses estados fundamentais forem revelados. Quais são esses estados para que a nossa audiência qualificada fique de olho? Nevada, Arizona, Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. São os sete estados onde a Pensilvânia vale mais, 19 delegados, mas todos os outros são igualmente necessários para se alcançar os 270 e ser o próximo inquilino na Casa Branca, que não é muito distante aqui onde eu estou. Muito bem. Uma última pergunta. Coronel Sérgio Marques está aqui e vai fazer uma pergunta a você. Coronel, Luca Bassani, te ouvindo. Olá, Luca. A respeito da eleição, Luca, os democratas e os republicanos, existem outros partidos também, dentre eles o Libertário, temos também o Verde e os Independentes. E eles todos são progressistas. Será que eles poderiam tirar votos de Câmara Harris? Olha, a questão dos candidatos que são independentes ou de partidos menores, partidos terceiros, assim chamados, third parties, assim chamados dentro dos Estados Unidos, é interessante porque em eleições como a que tivemos entre Bill Clinton e George Bush, onde dois conservadores dividiram o voto republicano, deram uma vitória mais fácil ao político bastante famoso do estado do Arkansas, que se tornou presidente por dois mandatos, Bill Clinton. Neste caso, nós vemos que depois que o Bob Kennedy abandonou a sua campanha e endossou o Donald Trump, não há nenhum terceiro candidato que tenha a capacidade de tirar um voto necessário para inviabilizar a campanha democrata ou a campanha republicana. Então, eu acredito que ao contrário de outras eleições onde este fenômeno devia ser analisado de maneira mais próxima, desta vez, a população americana está muito polarizada. Ambos os candidatos trazem muito ódio ou muito amor para as suas figuras, tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano. Tivemos já o Donald Trump como candidato, como presidente, de fato, entre 2017 e 2021. Kamala Harris, atual vice-presidente, que também é responsável por aquilo que o governo faz hoje. Então, as pessoas sabem muito bem o que elas querem e vai ficar entre esses dois na faixa dos 100 mil, 120 mil votos. É importante isso atrazer para a nossa audiência aqui, Capês e todos os nossos debatedores do Linha de Frente, que são cerca de 160 milhões de americanos que vão votar, mas aproximadamente 120, 130 mil votos que vão decidir o próximo morador da Casa Branca. E isso nos estados-chave. A convido a todos, já desde as 19 horas, a sintonizar aqui na Jovem Pan, nas rádios, na Panics, no YouTube e também na... para ver toda a nossa cobertura com muitos especialistas e a nossa equipe de reportagem também aqui, direto da capital dos Estados Unidos. Vamos continuar acompanhando. Muito obrigado, Luca Bassani. Já o candidato republicano Donald Trump encerrou a campanha no estado de Michigan. Trump também passou o dia de ontem visitando os chamados estados-chave por todo o país. Quem conta tudo para a gente é o Eliseu Caetano, direto de Washington. Boa tarde, Eliseu. Conta tudo, não esconde nada. Salve, salve, Capês. Muito boa tarde para você, para os debatedores e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan News. A gente segue daqui de Washington DC, da capital americana. Tem repórter da Jovem Pan espalhado por todos os lugares. Estamos acompanhando tudo, viu? Desde as informações oficiais até os bastidores. Agora, respondendo a sua pergunta, Capês, o Donald Trump, ele ontem foi até Pensilvânia, estado esse que, segundo as expectativas dos analistas políticos, deve ser o que vai decidir a eleição deste ano. Aliás, Kamala Harris também esteve por lá, viu? Ah, e só fazendo uma brincadeirinha aqui, um aspas, aqui em Washington, pelo menos, chamou ela de Kamala Harris. Se está certo ou não, o futuro vai dizer. Vamos perguntar isso para ela. Mas, depois de ter visitado a Pensilvânia, ele foi para o Michigan, para a Grand Rapids, um outro lugar muito importante na corrida política deste ano. Aliás, quem também está batendo perna, tanto ontem quanto hoje, é o vice dele, né? O J.D. Vance, que, aliás, acabou de votar lá em Ohio, o estado onde ele mora e de onde ele também é senador, né? Então, atualizando aqui a informação de momento, de minuto, J.D. Vance acabou de votar. A gente espera que nele, né? Que a gente acredita, melhor dizendo, que nele e em Donald Trump, lá em Ohio. Quem também votou ainda há pouco, no início da tarde desta quarta-feira, foi o Donald Trump. Ele foi acompanhado da ex-primeira-dama, a esposa Melania Trump, votar, falou, foi muito simpático com todo mundo que estava lá no colégio, que ele costuma votar, lá no sul da Flórida. Ele estava no Palm Beach, num centro recreativo, e depois ele ficou de voltar para casa. Só que não foi o que aconteceu, não, viu, Capês? O Donald Trump foi também bater perna lá, foi fazer o que a gente chamava, pelo menos antigamente era assim, né? Boca diurna. Ele está visitando estabelecimentos comerciais, falando com correligionários, falou também com a imprensa, e disse o seguinte, que ele não tem nada do que se arrepender ao longo dessa campanha, se mostrou muito otimista, disse que se sente muito confiante. Ele disse o seguinte, eu separei uma aspas dele, fizemos uma grande campanha, talvez a melhor das três. Fomos muito bem na primeira, melhor na segunda, mas alguma coisa aconteceu. E acredito que esta tenha sido a minha melhor campanha até agora. O candidato disse ainda para os republicanos que estão comparecendo em peso nas eleições, que não preparou o discurso de uma possível vitória. Aliás, falando em comparecimento em peso, neste momento os Estados Unidos registram aí um recorde de eleitores que já votaram. Cerca de 80 mil pessoas já votaram antecipadamente. Ou seja, é um número muito alto, se a gente parar para pensar que o voto aqui não é obrigatório, que também não era um hábito dos americanos votar. Nessa eleição a gente vê muito imigrante, latino em sua maioria, e também muito jovem votando. Eu estava conversando com um amigo ainda pouco, jornalista lá na Pensilvânia, ele estava fazendo um tour por alguns lugares de votação, e isso chamou bastante a atenção da gente, a quantidade de jovem votando lá na Pensilvânia. Também separei aqui, Capês, algumas informações de momento, algumas informações de minuto, que é legal para a gente ter esse update, essa atualização do que é que está rolando neste momento. Então, olha, meio-dia e 39 pelo horário local aqui da Costa Leste Americana, portanto, 2h39 da tarde pelo horário de Brasília. Nesse momento, um site lá do Estado da Flórida que acompanha a votação e que permite que os eleitores daquele Estado acompanhem a votação, saiu do ar. Ainda não se sabe o motivo, mas isso está sendo esse problema observado bem de perto por lá também. A gente tem um outro problema também na Pensilvânia. Estava falando ainda há pouco do recorde de eleitores jovens lá na Pensilvânia. Pois então, chegou uma informação agora de que a votação lá na Pensilvânia foi estendida, pelo menos em um condado, no Cumbria County, até 10 horas da noite. Tudo porque um software lá deu um problema e não está conseguindo permitir que os eleitores votem naquela região, naquela cidade. E por causa disso, então, por lá, a eleição hoje vai terminar um pouquinho mais tarde. A gente tem também um reforço na segurança em pelo menos 18 estados do país, incluindo aqui o Distrito de Colúmbia, que é a capital norte-americana. Pelo menos 18 estados chamaram aí a Guarda Nacional e cerca de 350 tropas estão trabalhando hoje em duas categorias, cibersegurança e law enforcement, que é o que eles chamam que são as tropas trabalhando nas ruas. Portanto, eleições aqui sendo vistas de perto pelos guardas da segurança nacional do país. Aqui em Washington, disse que pelo menos, andando mais cedo pela cidade, que a PESA também viu o seguinte, tem muito comércio fechado inclusive com tapumes na porta, a gente também vê muita cerca, principalmente em praças públicas, prédios, em volta de prédios públicos, para tentar tornar esse processo eleitoral um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo para o eleitor e, claro, obviamente, para quem reside nessas regiões. Aqui o Distrito de Colúmbia é sempre alvo de muitos protestos e, por conta disso, esses espaços públicos e agora até os privados estão tomando aí essas precauções que se fazem, né, capês, necessárias neste momento. Tem uma sombra aqui na minha frente, peço desculpas aí ao nosso telespectador. Estou tentando fugir da sombra, capês, assim, milagrosamente, mas não está dando, tá? Então vou ficar aqui para ficar centralizadinho, mas entrou um sol aqui e uma sombra. Mas, enfim, a gente tem essas atualizações aqui e, claro, a gente vai continuar acompanhando de perto todas as movimentações do Donald Trump, da equipe de campanha dele e assim que eu tiver novas informações, eu te chamo aí, viu? Lembra? Kâmala, Kâmala. Kâmala. Kâmala ou Kâmala? Vamos ficar nessa... Vai se informando aí porque eu estou vendo de todos os lados. Temos imagens ao vivo aqui, Eliseu, da votação nesse momento. Está rolando aqui a votação. Nós vamos repercutir um pouco isso aqui. Você está conosco ainda, Eliseu? Estou aqui. Sigo aqui, firme e forte. Eu quero fazer uma pergunta para você. Então, a gente sabe que... Não, mas estamos vendo você perfeitamente. Na costa oeste e na costa leste, a vantagem da Kâmala ou Kâmala é muito grande. Certo? Muito bem. Daí, eu diria que é um cinturão azul que cobre as costas do Atlântico e Pacífico dos Estados Unidos. No meio, ele é todo vermelho, ou seja, cobre mais a parte do Donald Trump. Agora, como é que fica o jovem? A tendência do eleitor jovem é votar na Kâmala. Porém, essa tendência ela se manifesta nestas pontas do país ou ela também se manifesta nesse meio, no oeste, no meio oeste, meio leste, no centro dos Estados Unidos? Nós estamos falando de muitos jovens votando em Pensilvânia. Agora, qual será a visão do jovem na Pensilvânia? Será que coincide com a visão woke do jovem da Califórnia? É essa questão que você, não sei se você já ouviu alguma coisa, como é que você está ouvindo em termos de pesquisas agora aí? Eu ouvi gente dizendo que o Trump ganhava com longa margem, outros dizendo que a Khamala já ganhou. Então, eu quero ouvir o que você, que está aí, apurou. Capês, existem um X que a gente precisa dar em algumas questões muito importantes. Imigração, saúde e, claro, votos de quem não votava. essa é a primeira eleição que a gente vê aqui na história recente, na história moderna dos Estados Unidos, que os jovens estão, de uma maneira ou de outra, mais engajados. É claro que, em parte, se deve a essa cultura woke, como você bem disse, desse cinturão azul que compreende majoritariamente alguns estados lá da costa oeste do país. Não à toa, Kamala Harris viveu boa parte da vida dela lá na Califórnia e também algumas cidades daqui da costa leste. Então, a gente percebe, por exemplo, Nova York. Donald Trump tem pouquíssimos votos em Nova York, historicamente falando. Alguns estados, como por exemplo, Massachusetts, aqui em Distrito de Colúmbia, por exemplo, a Kamala acaba também tendo uma expressão maior. A minha opinião, a minha avaliação, tendo em consideração tudo aquilo que eu li, olha que eu estou nessa cobertura desde fevereiro desse ano, trabalhando exclusivamente com política americana, com a economia americana, é que está muito dividido. E não à toa, essa eleição é a mais acirrada dos últimos anos. Porque se por um lado, a gente tem os jovens adeptos da cultura woke votando maciçamente em Kamala Harris para mostrar, olha, nós estamos aqui, somos a favor do aborto, somos a favor de algumas liberações, como por exemplo, aquela polêmica da Califórnia, de que as pessoas podem entrar em estabelecimentos e roubar produtos, mas tem teto ali de 900 dólares. Passar de 900 dólares, você pode ser preso. Não passar, você, beleza, vai embora para casa, levando o produto. Então, você tem esse jovem que apoia isso, ah, não, mas é para desafogar as prisões. Mas, por um lado, você também tem jovens que estão conscientes de que aquilo que é levantado pelo Donald Trump é o mais importante. Então, a gente não tem muito como prever baseado na pesquisa, porque nas médias todas, dos estados, nas médias regionais e na média nacional, porque existe uma espécie de centralizador de pesquisas aqui nos Estados Unidos. A gente vê, até ainda há pouco, antes de eu entrar no ar, Donald Trump estava liderando em boa parte dos estados que já estão contabilizando os votos. Então, a gente percebe que tem ali um resultado de mais um ponto percentual para Donald Trump ao invés da Kamala Harris. No Arizona, por exemplo, ele estava com três pontos a mais de diferença para a Câmara. E aí, a gente está incluindo o eleitor jovem, a gente está incluindo o eleitor imigrante, porque o imigrante depois que pega a cidadania, ele pode, ele está eleito, elegível, melhor dizendo, para votar. E aí, ele acaba votando. E boa parte desses eleitores tem uma simpatia pelo Partido Republicano. Inclusive, Capês, eu li uma notícia aqui outro dia, acho que foi no site da ABC News, e eu achei muito interessante. Eles foram tentar entender, junto com especialistas, obviamente, por que os eleitores latinos votam no Donald Trump, já que o Donald Trump é contra, vai, vou usar aqui entre aspas, a imigração. E aí, os próprios latinos estavam explicando, ele não é contra a imigração, ele é contra a imigração ilegal, de bandidos que vêm para o país para fazer arruaça. Se você vem para trabalhar, para pagar os seus impostos, a lei te abraça. E é isso que o Donald Trump fala. Tanto porque boa parte dos trabalhadores do país, do que move a massa trabalhadora do país, é o imigrante. E esse imigrante, nessa pesquisa feita, salve-engano aqui, viu, pela rede de TV norte-americana ABC News, estava falando sobre isso. Não, a gente vota nele porque a gente entende que ele não é contra o imigrante, ele é contra o imigrante criminoso, que é uma outra história. Então você tem o jovem que vota no Trump, o latino que vota no Trump, imigrante, não à toa, ele vota lá na Flórida, né? Lá vive a maior comunidade brasileira fora do Brasil, legalizada. São cerca de 400 mil brasileiros só na cidade de Orlando. Se você for pra Miami, 1% do total de moradores de Miami são urbanos, ou seja, imigrantes também. E que boa parte tem condição, é elegível de votar e vota republicano, tanto que a Flórida é um estado republicano já de muitos e muitos anos. Então, a gente vê que, apesar desses cinturões, né, o azul, como você bem explicou, e mais no meio do país o vermelho, e por que no meio do país o vermelho? Só pra gente tentar mapear, assim, pro eleitor brasileiro, pra quem acompanha o Linha de Frente tentar entender. O Partido Republicano é um partido muito conservador, então ele fala muito com o americano nativo, o homem, a mulher, os brancos, os que trabalham pra fazer o maior país, o país mais importante do mundo, que paga imposto em dia. E esses americanos nativos, eles lutam muito pelos seus direitos e também pelos seus deveres. e pelos direitos, eles entendem lá as cláusulas pétreas, né, das leis do país. Então, os republicanos entendem que essas leis fundamentais do país devem ser respeitadas a todo e qualquer custo, porque foram conquistadas ao longo dos muitos anos com muita guerra, com muito sangue, com muito trabalho. Então, no meio do país, basicamente, você vê ali um meio mais vermelho e nas pontas, nas costas, você vê mais azul. Por que nas costas você vê mais azul? Porque é onde tem muita influência de outros países do mundo. E aí você tem pessoas de outras nacionalidades que são mais ligadas à cultura UG. Então, te respondendo em linhas gerais, não dá pra prever ainda se o jovem vai votar maciçamente no Trump ou na Câmara, mas eu ouso dizer que na média geral, por aquilo que a gente está vendo de dado oficial, agora, e por aquilo que a gente leu e viu das pesquisas sendo mostradas desde o início do ano, está muito, como diria minha avó, Dona Arlete, lá em Mesquita, pau a pau, capês, está muito pertinho, viu? Está certo. Olha, dá um abraço para a Dona Arlete, muito obrigado, nós vamos quebrar um pau aqui um pouquinho, vamos chamar você daqui a pouco para dirimir algumas dúvidas. Muito obrigado pela sua participação, fica conosco, vamos chamar você de novo daqui a pouco. Bom, só lembrando o seguinte, cinturão azul significa partido democrata, cinturão vermelho, republicano, não tem nada a ver com o cinturão vermelho aqui da cidade de São Paulo ou do Brasil, está certo? Ali, a direita é mais o vermelho e a esquerda é mais o azul. Muito bem, meu querido Ricardo Rous, você ia comentar agora a questão do fim das narrativas desse governo, mas vamos falar um pouquinho da eleição aqui dos Estados Unidos, que acabamos de ouvir essas informações do Eliseu Caetano e do Luca Bassani. Como você está acompanhando essa movimentação? Você acha que o público jovem, o woke, que fechou universidades protestando, uns diziam, inclusive, from the river to the sea, aí perguntaram de que rio você está falando, falando do Rio Nilo no Egito. Então, o jovem, aquele jovem que acha que já sabe tudo, que viveu tudo que podia, com 15, 16 anos de idade, está indo votar. Como você avalia o perfil do eleitor e como está esta eleição? Estados Unidos mantendo sua guinada à esquerda em direção à linha woke ou dando uma guinada conservadora pela gestão da economia com Donald Trump? Eu quero te ouvir, Ricardo Rous, muito. Capês, realmente, o grande acontecimento do dia 5 hoje é a eleição americana, o mundo inteiro com os olhos voltados para as eleições americanas. Eu acho que o público jovem vai ter uma participação expressiva nessas eleições e nós acompanhamos isso tanto no pedido de Kamala Harris, principalmente, para que o jovem vá votar, para que o jovem se manifeste, o apoio já público de vários artistas, cantores, atores, influenciadores americanos apoiando a candidatura de Kamala Harris, sempre com um apelo muito forte em cima desse público, do público jovem, do público que normalmente os americanos não são obrigados a votar, então tem que ter um estímulo realmente mais consciente, mas esse público mais ligado à cultura woke. Já o jovem que vota no Trump, eu fui muitas oportunidades aos Estados Unidos, tenho parentes que moram lá, tenho negócios, inclusive, lá, tive a oportunidade de conversar com vários estudantes e muitos deles, em especial na Flórida e alguns até em Nova York, que tendem a votar, podem, têm o direito de votar como imigrantes e tendem a votar no Trump, a época com que eu conversei, era justamente isso, Capês, a lógica deles entenderem que o posicionamento de Trump é um posicionamento mais pró-liberdade de fato, mais pró-Estados Unidos, mais em defesa dos empregos, que esses próprios americanos ou imigrantes legalizados estão defendendo, entendendo que esse momento é importante e que eles devem se manifestar através do voto. Então, a gente vê que o jovem está realmente sendo bem disputado pelos dois lados, tendo a Kamala Harris aí o apoio de figuras mais conhecidas com o objetivo de cativar esse eleitorado ou para fazer ele de fato votar. Coronel Sérgio Marques. Bom, além desse aspecto da eleição, nós temos duas guerras no momento que estão, que chamam a atenção. Então, nós temos uma guerra no Oriente Médio, que é o Irã, basicamente é o Israel contra o Irã e seus auxiliares, seria o Hamas, Hezbollah, Houtis. Nós temos também uma guerra na Europa, que é a Ucrânia e a Rússia e tem uma futura provável guerra, que seria justamente Taiwan. Então, essa eleição tem muito a ver com esses aspectos regionais, porque, por exemplo, a Kamala, ela tem uma adesão, por ser até a esquerda, ela tem uma proximidade maior com a comunidade palestina. Ou seja, nessa guerra de Israel contra Irã e os demais estados, e os demais instituições terroristas existentes ali, fica uma interrogação. O que vai ser o grande pêndulo, talvez, com a vitória de Kamala, seria o quê? O Congresso Nacional, que é dominado, tem muitos judeus que acabam ajudando o Estado de Israel. Então, não só o aspecto interno, mas o aspecto externo também nós temos que ficar bem ligados com a vitória de um ou outro. Mais uma vez, também, em relação ao Trump, ele acaba tendo uma proximidade maior com o Putin da Rússia. Então, como que ficaria, também, a questão da Ucrânia? Porque quem muito sustenta o esforço de guerra ucraniano são os Estados Unidos, além da Europa, da OTAN, o ente principal da OTAN, os Estados Unidos. Então, toda essa questão tem que ser levada também em consideração, dependendo do resultado, para entender mais ou menos. Por quê? Porque nós tivemos, nesses últimos quatro anos, no governo Biden, nós tivemos um aspecto exterior dos Estados Unidos, relações exteriores, o mundo ficou muito mais perigoso no período Biden. Sem dúvida. Sem dúvida. Claro que ficou muito mais perigoso. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. O ataque do Hamas a Israel ocorreu em 7 de outubro de 2023. A fuga do Afeganistão? A fuga do Afeganistão, aquela fuga desastrada, desastrosa, humilhante do Afeganistão, ocorreu durante o governo Biden, que, aliás, é um presidente disfuncional. Há muito tempo ele não está com a sua saúde mental. Agora, Sérgio Zagarino, eu ouvi, aproveitando o comentário do coronel Sérgio Marques, que a comunidade judaica, são 3 milhões e meio de judeus americanos, mais ou menos, se não for um pouco mais. E eles estão pró-Trump. Trump sempre foi um aliado muito mais leal de Israel. O Biden é um aliado mais hesitante, assim, com o Partido Democrata. Faz, porque tem que fazer. No entanto, a comunidade muçulmana dos Estados Unidos e os árabes estão muito decepcionados com a postura dos democratas. Dizem eles que os democratas estão, na visão deles, apoiando uma campanha genocida de Israel em Gaza, dando armas e condições para isso. E que é melhor apostar no Trump que tem... Uma delas disse que se houver 1% de chances do Trump ser diferente, é melhor do que o 0% daquilo que estamos vendo. Isso pode também influenciar. Com relação aos imigrantes também. A partir do momento que o imigrante se tornou americano, pode ser que ele não queira novos imigrantes. Ele se torna tão americano quanto os demais. Como você vê toda essa linha e esse movimento woke, de bagunça, ódio à religião, destruição de imagens, destruição de estátuas, pichações, furtos que não precisam prender ninguém porque está tudo ok, é tão determinado valor. Enfim, aquele negócio, aquela linha do I am sailing, I am sailing. Por favor, eu quero te ouvir. Destruição da família, destruição do sentimento de punição, é isso que a gente vê nessa cultura woke que infelizmente tem se espalhado aqui também no Brasil. E, Capês, não é de hoje que eu afirmo que Donald Trump será eleito presidente dos Estados Unidos por três fatores. Primeiro, como pontuou aqui o coronel, pelo fator geopolítico. Não estaríamos vivenciando guerras se Donald Trump fosse presidente dos Estados Unidos. E é sempre justo e válido lembrar que a vice-presidente dos Estados Unidos de Biden, sabe quem é? É a... Como você gosta de falar, Capês? Kamala. Kamala. É, agora o Eliseu Caetano falou que é Kamala. Como que é? Então, Sandra Tomazelli, toma a tua linha. Você falou que é Kamala. Você me corrigiu o sábado. Por favor. Aproveitando essa linha, se a gente tem dificuldade de entender como o americano consegue compreender a fala do nome da vice-presidente da República, quanto mais temos que entender o que ela fez. Porque o Biden, você mesmo pontuou, o Biden já vinha com uma fragilidade há muito tempo. Tanto que ele deixou essas guerras acontecerem, tanto que ele vem financiando. Essa comunidade do Oriente Médio que vive nos Estados Unidos, ela está insatisfeita com o Biden. Ela sabe que existe possibilidade do Trump botar fim a essa guerra. e o Biden, nessas condições, ele já tinha dado algumas missões para Kamala. Uma das missões era resolve o problema dos imigrantes. Ela não resolveu. Vamos resolver a questão do diálogo, dessa pauta que a gente defende que é a liberação do aborto. Ela também não resolveu. Então, assim, o que a Kamala defende? Vejam, de novo, a questão geopolítica é muito favorável a Donald Trump. A questão econômica é muito favorável a Donald Trump. Os Estados Unidos estão numa inflação com a dívida aumentando. Isso vai estrangulando todos os outros países ao redor do mundo. E, principalmente, a questão dos imigrantes. É uma onda de fake news. Tanto é verdade que quando o... Agora, não lembro se foi o Luca ou se foi o Eliseu que comentou sobre a maior quantidade de votos nos Estados Unidos. Isso se dá por um motivo muito simples. O voto, pelo menos de acordo com a ciência política, não se dá com a razão. Se dá com a emoção. E qual é o sentimento de emoção que faz com que o americano esteja indo votar? Seja o jovem, seja quem deixou de votar em algum momento. É o medo do seu adversário ganhar. Então, veja, o jovem, você pega o jovem americano, ele vai votar na família tradicional de acordo com o que a família vota. Dificilmente, esse jovem que tem uma família muito bem constituída, que defende ali as liberdades individuais, que defende a força dos Estados Unidos, ele vai votar de acordo com essa cultura woke. Eu afirmo com convicção que amanhã, na Austrália, já será Donald Trump presidente dos Estados Unidos. Será? Vamos aguardar. É o Zagarino que está falando. Agora, se ele for que nem o Guilherme Mendes, que está pagando tudo quanto tem aposta, porque o Corinthians ia ser rebaixado, agora está tendo até empréstimo para pagar as apostas. Não sei, não.